José Gama, portanto, África do Sul, finalmente, hoje é o dia oficial que os resultados definitivos foram lacrados e o presidente sul-africano também esteve no centro da divulgação dos resultados para saudar a equipa que trabalhou a coordenar toda a campanha eleitoral. Os resultados foram divulgados e temos esta imagem que nos mostra os contendentes principais, os quatro partidos que vão animar praticamente a política do próximo quinquênio na África do Sul. José Gama, como é que a África do Sul viveu estas eleições, estes resultados, o que elas também representam? Então, tenho aqui uma, digamos, uma projeção, espero que seja correspondente àquele oficial, porque também este encontrei, este é um mapa divulgado pelo Álvaro Zira. José Gama. Pois, boa noite. Este mapa, para fazermos aqui uma leitura, ele está atualizado, está a retratar as eleições em que participaram 28 milhões de habitantes ou votantes, apenas 16 votou, quer dizer que houve uma abstenção também muito considerável. Nenhum partido conseguiu alcançar mais de 50%, terá de haver aqui uma coligação, pela primeira vez o ANC desde que chegou ao poder em 1994 baixa 17%, ele tinha 57% nas eleições de 2019, agora está com 40%, o DA está com 21%, ele recupera os resultados das eleições de 2014, em 2014, em 2014 ele tinha 22%, depois baixou em 2019, acho que é para 19%, e agora ele recupera a porcentagem perdida. O MK, partido de Jacob Zuma, foi seguramente o vencedor destas eleições, um partido formado em seis meses, não apresentou programa de governação, é um partido que ainda nem sequer, passou toda a campanha a lutar em disputas judiciais e em tribunais, que tinha por detrás também o próprio ANC, o Jacob Zuma foi desqualificado para concorrer como cabeça de lista, mesmo sendo desqualificado o seu partido, ele aliás sendo desqualificado, o seu partido conseguiu 14% dos votos. Em quarto lugar temos o IFF de Július Malema, que tinha 12% nas eleições de 2019, agora baixa para 19%, para 9%, ele perdeu, foi também um dos resultados. Esses resultados revelam, dão razão às projeções e sondagens que já eram avançadas, e só que a única diferença que ninguém contava é que o MK do Júlio Jacob Zuma tivesse essa porcentagem. O MK é um partido, é quase um clone do ANC, porque o Zuma larga o ANC, havia a previsão de muita gente do ANC não votar, e o Zuma arrastou estes populares. O MK, ele nasce praticamente e criado por figuras do Coazulo Natal. O Coazulo Natal é a província onde tem a tribo Zulu. A tribo Zulu é praticamente a única tribo sul-africana que tem uma província por seu domínio. O resto está assim espalhados, são espalhados por regiões, e o Coazulo é quase que toda ela Zulu. E eles, ao olharem para este MK do Zuma, olham aquilo como se fosse um partido provincial, um partido, um ANC dos Zulus, e eles são muito nacionalistas. Este é um voto da nação Zulu. Um voto, podemos também dizer, é um voto étnico. Porque mesmo as pessoas sabendo, sem saberem quais eram os programas de Zuma, não levaram em conta e optaram por votar por via da orientação e tendência étnica. Agora, os resultados, assim que são anunciados hoje, a África do Sul, os partidos têm 14 dias para se prepararem, para se coligarem, e depois apresentarem aquilo que vai ser o seu candidato, as presidências. O DA, fala-se aqui em coligações, o DA hoje fez um pronunciamento e deu sinais que não vai negociar com o MK, de Zuma, nem com o IFF, por considerar que são partidos radicais, e eles prometeram fazer tudo para evitar com que a África do Sul tenha um partido da extrema direita, um partido que procura subverter os valores constitucionais, e, em outras palavras, eles anunciaram que vão, aceitam coligar com o ANC, e nomearam já uma equipa de negociadores para haver ou iniciar estas conversações. E o que chamou a atenção é que nesses negócios da equipa surgiram ali nomes dos antigos líderes, criaram uma equipa com os mais velhos e começou a criar uma equipa, chamaram o Samacuva, o Gato, o Chibale, para irem negociar o que vai ser do futuro da África do Sul. O DA, eles, em termos de coligação, parece-me que eles, há sinais de que eles vão querer o Parlamento, a presidência do Parlamento, tendo a presidência do Parlamento, vão poder fiscalizar melhor o país, chamar até diretores provinciais, diretores gerais, de empresas para responderem, e outra pasta que eles vão querer é a da educação. Com a educação, eles vão conseguir mudar uma, e formar mais gente, ao contrário das propostas que o UFF, do Júlio de Malema, iria querer, de pastas governamentais, como finanças, agricultura, recursos minerais, governador do banco, pastas que, a moda africana se diz, que dão dinheiro. Então, temos aqui dois partidos, um interessado, nas pastas que dão dinheiro, e outro interessado, em negociar, para pastas ou posições, que ele possa fiscalizar, as ações do ANC. Então, está aqui a diferença. Então, Gama, boa noite, Simbianco, se já estás conosco, finalmente conseguiste entrar. É, estava difícil, mas deu para entrar. Boa noite, pessoal, boa noite, José Gama. Boa noite, muito boa noite. Muito boa noite. Olá, volto já para si, quero concluir aqui com o Gama. Gama, neste caso, teremos um governo inesperado, um governo de uma coalição, que praticamente será um carnaval, mas um carnaval tendencialmente positivo. terá de haver um governo de coligação, poderia-se também haver um governo de reconciliação nacional, à semelhança daquilo que houve em 1994, mas neste caso parece que está fora de hipóteses, então terão de se coligar. A coligação é simples, é apenas, como o presidente da África do Sul é eleito no parlamento, são os deputados eleitos que o vão votar. Então, o ANC tem 40, o DA tem 21%, vai orientar a sua bancada parlamentar a votar para o presidente ou o candidato do ANC. O ANC elege não escolher o presidente e o presidente do ANC vai formar governo, mas isso não vai deixar o DA que for em termos da sua prestação de oposição. Ele vai continuar a fazer oposição, só que vai votar para a recondução do presidente Ciro Ramaphosa para evitar com que o ANC venha a fazer alianças com com o IFF e o MK que trocam o africano. Está sério, já. Estou ocupado aqui, vamos falar já desse momento. Sim, Gama, podes continuar. Gama, pode fechar e passamos daqui a pouco para o Maybro. Ah, ok. Pois, vamos ter aqui o que o DA está a fazer é uma espécie de salvação. os outros dois partidos, MK e o IFF, uma coligação com a ANC não daria certo porque nós estamos a ouvir os discursos dos líderes desse partido. Parece-me que o plano é ainda fazer uma sabotagem ao Ciro Ramaphosa. O MK está a dizer que faz uma coligação com a ANC mas um ANC sem Ramaphosa. Porque esse partido do Zuma o que eles querem é que uma aliança com eles vá do princípio de que todos aqueles crimes do Zuma sejam ilibados. Então aqui a causa não é pelo país é mais uma causa pessoal. E o IFF do Júlio Malema tem as políticas radicais como a expropriação das terras sem compensação têm políticas de nacionalizar as instituições como o Banco Federal e elas não são mais mas a forma como eles querem assim apressada podem desatrair o investidor externo que a África do Sul precisa. Então nesse momento a solução para a África do Sul é uma coligação entre o ANC e o DA. O DA vai apenas votar para o Ramaphosa ser presidente e depois ele vai continuar a ser oposição embora que vai pedir a presidência do Parlamento com certeza. Ok. Estamos esclarecidos mas agora vamos procurar alargar essa conversa com o Simbian Kosi que também é um conhecedor do país um residente a longo tempo na África do Sul boa noite em Simbian Kosi seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso painel Boa noite Álvaro Mendes boa noite José Gama boa noite pessoal aí na audiência estamos aqui mais uma vez né? Sim, sim mas bro estas eleições inicialmente como é que tu encaraste elas e como é que tu qual é a leitura que fizeste dos sul-africanos portanto estamos a ver este mapa que está a nos dizer aqui que dos havendo direito ao voto praticamente 28 milhões havendo direitos de voto pura e simplesmente um 51% foram votar portanto que corresponde a 16,23% foram votar houve uma abstenção de 49% daqueles que têm o direito de votar o porquê esta abstenção toda o que é que significa essa abstenção qual é a mensagem que o povo sul-africano mandou aos políticos ou inicialmente ao ANC como é que eu ia dizer tal como tal como existem os problemas em Angola a África do Sul é o país que é mas tem os seus problemas naturalmente e se adaptamos aqui o contexto não é quem lá vive sabe bem porque tem que ser desfeito também existe corrupção na África do Sul há um certo número de desemprego está bem que a economia tem dado alguns passos mas já teve melhor segundo alguns críticos e depois também ainda tem o ANC que está no poder há muitos anos e depois temos uma África do Sul que no contexto das nações acho que podia ser a quinta nação a nível do mundo no entanto acredito que por esses motivos existe muito ceticismo e algumas pessoas acabaram por ser neutras nesse pleito eleitoral mas o quadro acaba por representar aquilo que é o hábito não é o quadro acaba por representar aquilo que estava previsto mas tem aqui um diferencial o partido do do Missão Cholose o Condoeciso o Condoeciso acabou por deixar aqui uma mensagem forte uma mensagem forte a nível daquilo que é a insatisfação do povo sul-africano relativamente ao ANC portanto o Condoeciso aparece sem muita estrutura sem muita organização ou seja sem a organização que se impõe e consegue estar aí no terceiro lugar e muito bem apresentado muito bem representado no entanto o ANC o povo sul-africano tem a visão que nós temos sobre o Mbela relativamente ao ANC o ANC está no fim dos tempos se levar em consideração aquilo que as ideias da juventude sul-africana o ANC está a gastar os seus últimos cartuchos e no entanto hoje o ANC ganha eleições por quê? porque Zuma aparece tarde Malema ainda não tem o traquejo e a organização na opinião de muitos que se impõe e muitos sul-africanos também por causa daquilo que se chama código de lealdade não dão muito valor aquilo que é o projeto de Malema não é? e no entanto os neutros provavelmente teriam votado por Zuma ou por Malema porque por DA essas pessoas não vão votar e eu acredito que uma aliança não vai ser entre o DA e o ANC uma aliança vai ser entre o Condorciso e o MK e o próprio IFF por quê? porque os líderes dessas organizações ora foram pessoas do ANC o Zuma em particular acaba por criar esse projeto mesmo que para dar uma chapada sem mão ao ANC e mostrar ao ANC que ela ainda tem um valor político ainda é um capital político no país porque o Zuma ou seja o Condorciso é o braço armado do ANC no passado todas as pessoas que compõem hoje o Condorciso com a liderança do Zuma são pessoas do ANC do princípio portanto alguma coisa dentro do ANC não está bem alinhavada não está bem sincronizada daí o Zuma ter a ideia de criar a sua própria organização por isso tenho dito aqui na nossa realidade que quem diz vou concorrer pelas presidencias dentro do MPLA na nossa conjuntura política ou até na nossa formação de legislação não faz sentido está aí o Zuma a dar um grande exemplo de insatisfação a dar um grande exemplo de peitar ou bater o peito não é aos que lideram o país portanto o que está ali no quadro é o normal o ANC maioria na África do Sul pés embora seja uma maioria em dúvida ou até uma maioria em extinção porque hoje a juventude já não qualifica o ANC tal e qual qualificam aqueles que são os tais comrades aqueles que fizeram parte da luta de libertação nacional tem uma visão sobre o ANC mas a juventude que vai surgindo que vai se catapultando tem uma visão bem diferente portanto se continuar do jeito que está se os problemas na África do Sul continuarem os mesmos eu acredito que o ANC depois desse pleito eleitoral depois do que vimos e depois da ação que o próprio Zuma teve com o MQI eu acredito que o ANC já não terá em 20 anos já não será o líder na África do Sul até porque as próximas estamos aqui a ver com esse quadro as próximas eleições já ficam ameaçadas tanto o dia e o ANC aparecem nesses lugares em função do tempo traquejo poder de organização mas não é só uma questão de credibilidade não é só uma questão de credibilidade mas agora Simbiancoce outra pergunta olhando no comportamento do eleitorado sul-africano independentemente destas realidades características dos povos da África do Sul que vimos existem questões tribalísticas e não só mas olhando no todo a abstenção que houve e mesmo assim também o ANC foi até certo ponto como é que se diz sancionado olhando para o comportamento do povo sul-africano e olhando para o comportamento do povo angolano que diferença existe entre estes dois povos o porquê que na África do Sul conseguem este resultado digo o povo o eleitor conseguiu este resultado obrigando os políticos agora terem que negociar coalição em Angola não se consegue onde é que está o que há? tem uma coisa na África do Sul tem uma coisa que se chama consciência patriótica isso aprende-se na escola isso faz parte do sistema de educação no país consciência cultural consciência coletiva e consciência patriótica a África do Sul para o sul-africano branco, preto, castanho, vermelho está em primeiro lugar então quando quando é assim nem existe comparação nós não temos nem consciência o povo angolano não tem consciência alguma nem patriótica nem democrática nem cultural e nem coletiva não tem não tem consciência a África do Sul é diferente o povo sul-africano é um povo crítico e revolucionário é um povo que se propõe a mudanças mudanças lúcidas mudanças conscientes e é um povo que olha naquele elemento que se chama todos pluralismo dali se definem dali conseguem ter em determinados pontos de vista ou até em determinadas situações que vão acontecendo lá no país deles eles conseguem ter uma postura não é que acaba por ser uma postura positiva tal e qual agora nas eleições porque porque a África do Sul em primeiro lugar é a África do Sul em primeiro lugar em terceiro lugar é a África do Sul essa é a diferença que existe entre esses países está vendo ok essa é a diferença que existe entre o nosso país e a África do Sul o Zegama vive na África do Sul e sabe que o Sul africano não é um cidadão que deixa os seus credos em mãos alheias o cidadão sul africano nem todos percebem da Constituição mas o sul africano baseado naquilo no pouco que percebe ele luta pelos seus direitos ele luta em nome de uma África do Sul e depois não é só olhar para as lideranças a África do Sul teve um grande líder chama Nelson Mandela eu já tento aqui a coisa de propósito é a pessoa que chamou os sul africanos para essa união pátria é a pessoa que chamou os sul africanos para olharem não só para a ANC não é como prioridade mas para olharem para a bandeira sul africana como prioridade portanto os sul africanos se descobrem nessas situações se definem por esses elementos é aí onde eles aparecem e dizem somos uma nação é aí onde eles conseguem dizer we are the rainbow nation Nelson Mandela Nelson Mandela ainda incide muito no sentido patriótico e na unidade dos sul africanos Nelson Mandela ainda ocupa seu espaço naturalmente é um legado que fica por isso é que o legado de prostituição produz prostitutas e um legado de bom samaritanismo de política séria leal e de política onde os direitos humanos eram dos elementos mais valorizados na postura do mesmo isso é um legado fica portanto os legados ficam quer legados errados quer legados positivos e portanto Nelson Mandela deixou aqui um legado positivo é um legado que muitos pan-africanista por exemplo tem o Nelson Mandela como uma linha de força como uma fonte de inspiração assim como outros tem Antadiopa outros tem Tomás Sancara outros tem Savimbe praia além mas Nelson Mandela deixa um legado e é um legado que graças a Deus outros sul-africanos vivem desse legado tá vendo ok queremos agradecer aí o DJ Johnny que deixa dois euros para o Simbi Ancose Simbi Ancose está de parabéns poderá talvez comprar bilhete de um autocarro mas que façam mais ofertas estamos aqui façam mais ofertas façam mais ofertas que é muito importante é muito importante é isso está muito interessante o que está a dizer o Simbi Ancose voltando para o Gama Gama o Simbi Ancose ele traz uma outra possibilidade ele diz não o como é que chama esse partido do do Zuma o Kondo Ancise o Kondo Ancise irá fazer uma aliança ou melhor é mais provável que o Kondo Ancise faça aliança com o ANC e não o AD e deixa só reforçar porque só para reforçar o Zegama vive na África do Sul e o Zegama sabe que se tivermos aqui só a falar política só a falar aquilo que está prescrito aquilo que se compreende politicamente o melhor aliado para o ANC seria naturalmente o D.A. levando em consideração aquilo que são as suas ideias ideologias do partido mas se levamos em consideração aquilo que é cultura história história e outra coisa a dominação a parte para ir além o D.A. seria o último aliado do ANC porque o ANC é um partido de gente que representa a etnia banto e fora essa questão e fora essa África do Sul solidária entre si que vemos ainda existem ainda existem determinados problemas que podemos aqui considerá-los assimetrias para não dizer mais racismo e para ir além não ainda aí um desequilíbrio social relativo às raças e no entanto o povo sul-africano é para eu ando lá nos bairros e para ir além o povo sul-africano não acredita numa liderança que não seja banto e estou a falar do povo sul-africano banto estou a falar do Cosa estou a falar do Speli estou a falar do Zulo estou a falar do Tsoana estou a falar dessa gente não acredita numa liderança para a África do Sul que não seja do indivíduo do indivíduo que representa a nossa etnia banto esse também é outro problema portanto uma cooperação com o DE para mim é um assunto a discutir e uma discussão bem longa José Gama o que que achas podes aprofundar um pouco a tua tese de que a DE pode fazer esta aliança mas não é uma aliança como tu representas José Gama ela é muito perigosa portanto eles apoiam a eleição a confirmação de Ramaphosa mas depois voltam para a oposição e o presidente do parlamento é de um partido que está na oposição como é que isto fica seria uma primeira vez na história bom o ANC tem aqui que escolher entre ser voltar a ser poder ou melhor manter o poder ou ser oposição então ele tem que fazer aqui a aliança que melhor pode servir para o país sobretudo para a economia do país e para também a estabilidade uma aliança com o MK foi formado há pouco tempo o MK de Zuma ainda está zangado com o Ramaphosa eles bastam ouvir os seus depoimentos a filha de Zuma ainda falou há poucos dias que aceitam uma coligação com o ANC mas sem o Ramaphosa então está identificado o que eles querem é a cabeça do Ramaphosa há um dirigente outro que eu esqueço uma coligação com o ANC mas também sem o Ramaphosa que seja apresentado como candidato isto é o que eles querem uma aliança com o IFF a questão é a reação desculpa só antes de falar do IFF estas duas exigências não é pura e simplesmente para pressionar que o Zuma seja absolvido porque o caso do Zuma pode levá-lo até a cadeia mesmo que não leve a cadeia é um problema que está desgastando muito o Zuma gasta-se muito dinheiro em advogados gasta-se muitos recursos e ele está saturado com estas sentenças e ele acredita que o poder político pode dar um jeito para enterrar estes processos e o DA hoje o seu líder ao falar dizia ele que não vão impedir com que haja uma coligação com elementos que subvertam as instituições o sistema judiciário da África do Sul quem ouviu o discurso percebe que ele está a falar uma possível aliança com do AMC e o Zuma então o DA até então era quase que improvável um aliado ou fazer um dia aliança com com a ANC ou mesmo que a UNITA e o MPLA ao se unirem mas eles advertiram que pelo interesse do sul-africano do povo sul-africano eles vão ter que fazer isso para evitar que haja um governo radical da extrema esquerda radical ou um governo que depois venha a se revelar instável 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 porquê? eles se unirem-se suponhamos que o EFF aliás ele ainda hoje falou à televisão que conseguiram o objetivo que era baixar o ANC e que depois o Zuma apareceu e acabou por fazer a outra parte o Zuma diz que quer salvar o ANC lógico ele ainda se sente a ANC sente-se salvador do partido então uma aliança com ele também com o ANC poderia avançar mas era para pedir a cabeça do Ramaphosa e se resume e se resume e o Malema se unirem para apoiar o ANC ou ajudar o ANC a formar governo ou a indicar o presidente eles uma vez coligados mais à frente poderiam usar esta coligação para destituir o Ramaphosa bastava só irem dar um erro ou uma violação de lei qualquer coisa assim eles convocavam os parlamentares e iam para via da Casa das Leis apresentavam uma moção de censura e com esta moção tiravam o Ramaphosa colocavam entrava o vice-presidente do ANC Paul Machatile que é a preferência do Júlio Esmalema negociavam com Machatile a vice-presidência ficava com Malema ou com outro então e isto poderia deixar os mercados assim meio que apreensivos daí que o DA entende que para evitar esta esta coligação vai ser ele estar à frente a negociar com o ANC mas como dizíamos o negocio não é que o DA vai ficar no parlamento vai apenas uma pasta do parlamento que ele poderá provavelmente pedir ele consegue fiscalizar as ações quer dizer ele estaria ele estaria na coalição governativa mas sem pastas de governo ele não aceita nenhum não iria assumir uma pasta ministerial ficaria no parlamento o presidente que iria governar o parlamento seria do A e D e assim a vida continua pois a coligação para que apenas para como o presidente é votado no parlamento então a coligação era apenas para ajudar na eleição do presidente do parlamento para eles votarem só para isso depois cada um vai para a sua vida então agora neste caso este governo Gama este governo não teria pernas para andar na mesma porque qualquer o governo vai ser do ANC sim vai ser do ANC o que ele não está interessado em fazer parte deste governo porque senão ele perde o seu papel de oposição o ANC também não lhe interessa ter muito o DA perto porque amanhã ele projeta o DA por dentro os ministros do DA e nas próximas eleições as pessoas podem perder o medo de ter de volta um partido dos brancos e o DA ganha a esse risco do ANC mas o problema o grande problema que se põe aqui e quero ouvir também o Simbian Cossi é que se o DA se comporta desta forma o que vai acontecer? o ANC fica com os 40% no governo mas vai competir com 45% da oposição EF oposição quando não assiste a oposição e de 45% sim mas um minuto a oposição não é coligação mano a oposição não é coligação a oposição cada um está fazendo o seu papel mas no caso Maibro Simbian Cossi no caso tem que votar uma lei e todos os partidos que estão na oposição mesmo se não é coligação votam contra aquela lei automaticamente o governo cai não mas eu acho Alvaro não sei não sei eu acho que estás a conduzir essa entrevista muito dentro daquilo que é o contexto Angola a MPLA tem que sair a todo custo eu acho que estás a conduzir essa entrevista muito para dentro desse contexto está vendo ali é outra ali é outra situação política mano é outro parlamento é outra formação parlamentar está vendo é outra constituição é outros pregaminhos o que é que acontece para as presidenciais o ANC para as presidenciais o ANC não consegue digamos se garantir no poder com os números que tem portanto para as presidenciais o ANC vai ver o aliado ali mais próximo que é para poder produzir este número e conseguir as presidenciais mas para que o ANC faça isso o ANC vai querer ter um aliado que se alinhe com aquilo que é a sua linha de força social a sua linha de pensamento portanto levando em contexto aquilo que está dizendo o Gama o dia o quando o exciso e o IFF são partidos um bocadinho um bocadinho radicais e além de serem radicais são partidos que se formam dentro daquilo que é as alas do ANC e cada um decide formar portanto é uma faca de dois gumes para o ANC dar logo ênfase quando o exciso é dar ênfase ao IFF enquanto como é que dizer enquanto cooperação está vendo agora nunca toca os partidos na oposição cada partido está a lutar pela sua ideologia está a lutar pelos seus números cada partido está a lutar e a oposição e a oposição lá na África Sul a oposição não está interessada em aparecer tipo uma frente patriótica unida eles lá não sentem essa necessidade está a perceber mano ok 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 esta parte percebi mas era aquela de ver muitas das vezes como acontece em democracias multipartidárias não é na Europa é porque a África do Sul não está muito longe daquelas realidades europeias não sei se está a perceber um EF representa por exemplo na França um partido de Marine Le Pen um radical radicalismo local um nacionalismo não é patriotismo e tal e eles estão ali a insistir então estamos a ver se agora do qual não me dizes o sistema parlamentar deles a divisão as percentagens é diferente isto aceito porque cada país tem a sua legislação portanto a ANC tem 40% o partido que teve maior porcentagem ele tem o direito de formar o governo e avança perfeito até que estamos o que a gente é diferente